Tudo bem, meus queridos amigos? Hoje estamos abrindo as vagas para o nosso curso de eletricia instalador terceira turma com as técnicas e métodos inovadores que eu criei para formar profissionais de sucesso. E claro, estamos com acompanhamento de toda a minha equipe porque eu recebi muitos e muitos e-mails. Os nossos servidores estão congestionados de tantas pessoas querendo fazer parte desse curso maravilhoso. Então, corra para garantir a sua vaga. Mais uma coisa também muito importante que eu não posso deixar de dizer para vocês. Muitas pessoas não me conhecem, né? Eu sou Ricardo Serpa e eu resolvi, há um pouco mais de dois anos, criar um canal no YouTube para alcançar as pessoas. Muitas pessoas se beneficiaram das nossas aulas e disseram como seria interessante se nós pudéssemos disponibilizar um curso com o método que eu apresentava no YouTube mas que pudesse oferecer um certificado. Criamos então uma gestão, uma plataforma, adquirimos uma grande parceria com uma equipe maravilhosa e hoje nós temos um curso completo de eletricia instalador. Eu tenho o prazer de estar lançando a terceira turma. As vagas já estão disponíveis, os nossos servidores, como eu disse anteriormente, estão super notados porque muitas pessoas nesse exato momento estão conversando com os meus amigos da equipe tentando fazer a aquisição do curso. Então, você deve correr para não perder a sua vaga. Agora, o melhor de tudo é que o nosso curso vai se adaptando às realidades. A gente não coloca métodos ultrapassados que não dão resultado. A gente ensina coisas reais que são colocadas dentro do dia a dia. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área. Eu sei o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo. Por isso criamos esse curso. Outra coisa legal é que a gente sempre está atualizando as aulas e o melhor de tudo, uma postilha muito maravilhosa. E eu estou deixando três bônus incríveis para você fizer a aquisição desse curso agora mesmo. Agora, para finalizar, uma coisa muito importante. Se acabar as vagas e você não conseguir fazer a aquisição do curso, eu realmente sinto muito e não tenho culpa. Por isso a gente está já há alguns dias avisando que as vagas são limitadas. Deixaremos aí disponível até domingo, agora, às 23 horas e 59 minutos. Mas eu não tenho como garantir que terá vaga até domingo. Por isso as vagas são limitadas para que a gente possa dar atenção número X de queridos alunos. Então não esqueça, clique agora mesmo para fazer a aquisição do seu curso. A gente também vai te atender e tirar qualquer dúvida que você tiver com relação à matrícula. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. A gente se vê do outro lado. Fiquem com Deus.